Meu Deus, amor e eterno a paz Boa tarde, vamos iniciar agora a entrevista coletiva com o atleta Diego Renan Denis Cenório, Rádio Clube Recantos Ele pergunta qual a tua expectativa para mais um clássico vestido a camisa do CSA Expectativa muito boa, sabendo da importância que tem esse jogo para a nossa equipe Então independente de ser o clássico, é um momento crucial e com certeza é o jogo mais importante da temporada para a gente Então é concentração total durante a semana, nos treinamentos Fazendo aquilo que a gente tem que fazer para poder buscar a vitória que é o resultado que mais interessa para a gente Guilherme Magalhães, Gazeta Web, boa tarde Diego Você é um cara experiente e disputou diversos clássicos durante a carreira O que você classificaria como a maior dificuldade em um jogo desse nível? Clássico por si só já tem a dificuldade, né? Ansiedade, mas o que eu vejo que faz diferença nesses jogos É a concentração que a equipe tem que ter Atenção o tempo inteiro, porque jogos grandes, clássicos, se decidem em detalhes Então a gente tem que estar preparado para poder fazer um grande jogo Perfeito tecnicamente, a concentração lá em cima para que o resultado venha e a gente saia vitorioso desse jogo Vitor Hugo, 96 FM, Arapiraca Diego, qual a importância de uma vitória no clássico para a sequência do time na competição? Principalmente pelo momento que cada equipe vive É, o momento, se for pegar pelos últimos jogos A nossa equipe também vive um bom momento Lógico que pela situação na tabela não está da forma que a gente esperava que estivéssemos Mas é uma vitória independente sendo clássico ou não Jogando em casa, a equipe tem buscado fazer bons jogos Tentado buscar as vitórias em casa E tenho certeza que, mais uma vez, a gente vai estar jogando junto com o apoio do torcedor Que vai fazer uma linda festa, vai estar junto do início ao fim, incentivando E uma vitória num jogo como esse Nos traz ainda mais confiança Pelo momento que a gente está passando nos últimos jogos Quatro jogos sem perder É um gol sofrido apenas E a equipe tem que continuar nessa mesma pegada E buscar a vitória que, para a gente, com certeza A confiança aumentará para o restante da competição Diego, um abraço Oitenta jogos você completou Vestindo a camisa do CSA O cara das sete e assistência Mas o retrospecto ainda precisa de uma vitória no clássico Foram quatro, três empates e uma derrota Está na hora do primeiro gol e da primeira vitória no clássico? Com certeza O primeiro gol, tenho certeza e tenho fé que na hora certa vai sair Não vou ficar me cobrando com isso O importante, no momento, é a equipe conquistar as vitórias Os planos individuais a gente deixa em segundo plano Eu acho que o nosso objetivo de buscar a vitória Não só nesse jogo, mas nos próximos que ainda faltam É o mais importante Tirar a equipe dessa situação que a gente está na tabela Aproveitar o momento que a gente vem passando de jogos sem perder E dar uma sequência ainda maior para essa invencibilidade Diego, boa tarde Você foi poupado no último jogo Você está melhor, está 100% Qual foi a situação que aconteceu com você? A minha situação, até para não tirar logo de uma vez que eu estou desgaste Isso, aquilo, não é bem assim No jogo do Náutico, na véspera da partida eu tive uma virose Tive diarreia, cheguei até a vomitar na véspera do jogo Então fui para o jogo do Náutico um pouco já debilitado E acabei também jogando no sacrifício Mas no momento que a gente passa, a gente tem que passar por cima dessas coisas E aí, lógico, depois do jogo, desgaste e tudo A gente conversou, optou por dar uma segurada Até por questão de saúde também, não estava 100% E estou recuperado, agora é foco total no clássico Para a gente fazer um grande jogo E com certeza buscar a vitória A situação do CSA, como a que ele vive hoje Te remete a alguma temporada passada? Algo que você já vivenciou, assim, de uma dificuldade E onde você estava, conseguiu realmente colocar a bola para frente Seguir em frente, sair de uma fase tão ruim como essa? Mais recente, eu lembro da Chapecoense em 2017 Que a gente, faltando 10 rodadas, se eu não me engano A gente estava em 18º E aí, nos últimos 10 jogos, a gente conseguiu uma Uma arrancada muito boa Tivemos Uma derrota somente E conseguimos nos livrar e ainda Classificar na época para pré-libertadores Então é uma Uma lembrança que vem E coincidência ou não, a gente está faltando 10 rodadas também Espero que a gente continue nessa sequência de jogos bons Que a equipe vem fazendo para terminar a competição Na melhor colocação possível Para que a gente termine o ano bem Diego, o CSA sofreu essa temporada Essa Série B, especificamente, com lesões Desgaste físico Você acredita que isso foi um dos motivos para essa Campanha instável do CSA? É uma das partes que podem sim afetar Mas é, o futebol a gente sabe que existem muitas variáveis que não tem uma exatidão A gente tem essas lesões, tem suspensões Momentos diferentes na temporada Existiram as trocas de comando também E jogadores saíram, jogadores chegaram Mas hoje a gente vê o grupo totalmente focado Totalmente disposto a fazer aquilo que é necessário Para tirar a equipe dessa situação de estar próximo ali do Z4 E todo mundo ciente que a nossa responsabilidade É de deixar o CSA muito bem colocado na classificação Eu estava conversando agora com o Guilherme Paraiu E eu falei que o CSA vinha para esse jogo com força máxima Ia para o clássico com força máxima Qual a importância disso? Qual a volta do Giva, do Gabriel Você mesmo está voltando também Essa importância dessa força máxima Para a confiança também do grupo Ainda mais em cima de um clássico Que é um campeonato à parte Um jogo decisivo Com certeza E isso é bom para todo mundo Principalmente para o treinador Ter essas opções À disposição E que ele faça também É a melhor escolha Todo mundo está preparado Todo mundo pronto Para poder entrar em campo Fazer o melhor E ajudar a equipe A buscar as vitórias Então a dor de cabeça Deixa para o Roberto Para ele escolher A melhor equipe E nós Fazer o nosso trabalho dentro de campo E buscar a vitória Que com certeza vai ser Um ponto muito importante Na sequência Para a nossa competição Diego, permita-me entrar assim Com a pergunta Na tua família Nesse aspecto Porque recentemente É o aniversário do Lucas E até a mensagem do Neymar Foi recebida A gente viu nas redes sociais Enquanto ele ficou feliz Ele é um garoto Que faz parte da tua vida No dia a dia E está sempre aqui no CT Inclusive batendo bola contigo Estimula cada vez mais Esses teus momentos Na tua carreira Com certeza É uma força Que não tem nem explicação O meu filho Para mim é tudo Então quando tem oportunidade Trago ele aqui para o CT E aí fica ali no campo Correndo para lá Para cá Chuta Pede para chutar No alto Para ele de cabeça E vai assim Mas é um menino Que gosta muito de futebol Mas eu não fico pressionando Isso aí Ele vai crescer Vai ter as decisões dele E vou estar pronto para apoiar Mas ele gosta muito de futebol A gente fez até o aniversário dele Dessa semana Com o tema de Copa do Mundo Ele ficou super feliz Com os amigos dele da escola Passou praticamente o dia todo jogando Então cansou bem E no outro dia estava em pé Já também pronto para jogar Papai vamos jogar Falei calma Descansa um pouquinho Mas é É um momento que a gente Tem que aproveitar A gente vive viajando Concentrando Então Quando eu tenho oportunidade De trazê-lo aqui Para estar mais próximo Com certeza Eu faço e farei Até parar de jogar E o quanto você valoriza O que você conquistou Outra postagem sua Foi da sua esposa Carla Mesquita Que é design de interiores E tem toda uma trajetória No teu apartamento Em Belo Horizonte Da tua vida esportiva Agora com a chegada Do CSA Quer dizer Esses valores também O quanto foi importante Essa sua trajetória Que eu creio Que você ainda deseja espalhar Não somente camisas do CSA Troféus Mas de outros grandes clubes Também do futebol brasileiro Deve ser assim Com certeza Foi um trabalho Que a minha esposa Desenvolveu No nosso apartamento Ela se formou Recentemente Em design E acabou Tendo essa ideia De montar Um acervo Meu pessoal Com as camisas Dos clubes Que eu passei Alguns prêmios Espero que ainda Consiga mais Alguns prêmios Mais títulos Aqui no CSA Também Espero Deixar meu nome Marcado Como exemplo De um Bom profissional Que passou Pelo clube E servir Como exemplo Para outros jovens Diego Retomando um pouquinho Do clássico O que é que vocês Vêm conversando O que é que o grupo Vem conversando Essa semana Foco total Para esse clássico Qual é a conversa Clássico Não se joga Se ganha E no momento Que a gente está Não tem Outra 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 forma De expressar A gente sabe Da importância Do jogo A gente sabe Da importância Do momento Na competição Então Jogando Um clássico Com a nossa torcida É nos apoiando A gente não tem Que pensar em outra coisa Tem que vencer a partida Buscar do início Ao fim Fazer Um bom jogo E conquistar Os três pontos Recado Para a torcida Do CSA Para esse jogo Do sábado Convocar O torcedor Azulindo Que vá ao estádio Que nos incentive Como vem fazendo Nos últimos jogos Em casa Nos ajudou bastante Principalmente Na parte Quando a equipe Não conseguia Furar o bloqueio Dos adversários E convocar Encher o estádio Fazer uma linda festa Para que nós Juntos Possamos conquistar a vitória E sairmos logo Dessa situação Que nem o torcedor Nem o clube E ninguém merece Estar passando Bom jogo Tá Diego Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau